O que você teme? A origem da ansiedade está nos pensamentos, por racionalizarmos demais tudo o que está por vir, sem deixar as coisas acontecerem naturalmente. Essa aceleração mental tende a alimentar ideias negativas e aumentar o sofrimento com as preocupações. Quando estiver em um estado de alta expectativa, descubra quais gatilhos estão disparando suas aflições. O que você teme? O que o deixa inseguro? Identifique a origem da ansiedade e deixe-a ir. Muitas das hipóteses que você elabora no momento de ansiedade são apenas ilusões. Coloque energia de amor no que gera ansiedade. Tenha fé. O seu maior inimigo está dentro de você mesmo.